Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei. Eu também não. É, porque você pode estar vendo pela internet esse episódio, segundo episódio da nossa série Heróis da Guitarra Brasileira, eu e o Ricardo Scott apresentando, aliás, precisamos ressaltar, série oriunda do livro Heróis da Guitarra Brasileira, que nós escrevemos pela editora Irmãos Vitale. Exatamente. E já está nas melhores livrarias do Ramos. Série oriunda, esta palavra de tão triste rima que veio desse livro. E vocês vão poder compelar e ler um pouco da história da guitarra brasileira e por que não da música brasileira pela guitarra. No primeiro episódio falamos de Pepeu Gomes, que você pode conferir no nosso canal, e nesse segundo a gente vai falar de outro grande cara, Sérgio Dias, ou Sérgio Dias Baptista, para falar o nome completo. Mutantes, o grupo que ele formou com Rita Lee e com seu irmão Arnaldo. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho por que esse cara é um dos grandes heróis da guitarra brasileira. O primeiro disco dos Mutantes, ainda nos anos 60, esse álbum aqui, em músicas como, por exemplo, Bate Macumba, com o auxílio do irmão, do terceiro irmão. Do irmão, do Cláudio César, grande técnico dos pedais, das guitarras, dos instrumentos, e de toda a maluquice, no bom sentido, que os Mutantes inventavam na época. O Cláudio César criava uns efeitos muito loucos, e o Sérgio Dias sabia aproveitar eles muito bem. Por exemplo, o que tal plugar a sua guitarra numa máquina de costura? Eles fizeram isso? Fizeram isso em músicas como Bate Macumba, que a gente confere um textinho agora. O Cláudio César Bom, depois da dita fase tropicalista, que é essa fase inicial do grupo hoje, Mutantes, inclusive, por favor, confiram também esse, que é o segundo disco dos Mutantes, que é muito bom e tem altas guitarras. Depois disso, os Mutantes partiram para uma fase progressiva, focada em um rock progressivo muito em voga no exterior. Exatamente. Os Mutantes chegavam em discos como Jardim Elétrico, no país do Bauretos, que tinham músicas um pouco grandes, tinham solos, muita coisa, que se fazia na época. Em 74, depois que a Rita Lee e o Arnaldo Batista saíram da banda, o Sérgio Dias convidou para tocar com ele Túlio Mourão no teclado, Antônio Pedro no baixo, Rui Mota na bateria, e eles fizeram esse disco aqui. Tudo foi feito pelo sol. É um grande disco, as músicas são grandes, seis minutos, oito minutos, altos solos, altas viagens instrumentais. É bem legal e é um disco para você ouvir e viajar no que se fazia de melhor no rock nacional na época. Interessante observar agora como a evolução do jeito de tocar a guitarra do Sérgio Dias se deu, desde a Tropicália, daquela fase que a gente está ouvindo agora, para esse momento já alguns anos depois. Vamos conferir uma das faixas desse disco, O Contrário de Nada é Nada. Isso aí. Bom, são por esses solos que a gente conferiu agora, e talvez outras centenas, milhares, dezenas, eu não sei. Discos dos Mutantes e álbuns solo também, porque o Sérgio Dias gravou uns discos solo. Por isso, é, exatamente. Por essas e outras que o Sérgio Dias é sem dúvida um dos grandes heróis da guitarra brasileira, se não maior. Eu acho que ele faz frente até o grande Pepeu Gomes, que estreou a nossa série. Exatamente. E ele e Pepeu são talvez os... Ah, não vou falar, esquece. E a falar que é um dos melhores do Brasil, mas não são, não. Os outros vão ficar com ciúme, deixa até lá. Mas o fato é que, não só na década de 60 e 70, o Brasil despontou com grandes guitarristas. Nos anos 80, veio uma nova safra de roqueiros no Brasil, e isso é assunto do nosso próximo episódio da série Heróis da Guitarra Brasileira, com Edgar Escandura. Isso aí, grande guitarrista do Ira e grande guitarrista também, Caio da Solo. A gente volta com essa história no próximo episódio. Até amanhã. Minha mãe me sacaneava bastante por causa da capa do Acabou Chorari dos Novos Bahianos, dizendo, meu filho, seu quarto vai ficar igual essa capa, aquela bagunça, não sei o que, já viram a capa do Acabou Chorari, né? Pois é, gostamos, só na passada e tal. Ela também falava mesmo dessa capa aqui dos mutantes, a de elétrico, o disco dele, de 71, que tem essa zona, ela falava, pô, seu quarto vai ficar igual a isso, esse monstro aqui, esses bichos e essas moscas, não sei o que, era uma bagunça, é verdade, a mãe tinha toda a razão. Esse monstro seria você no caso, né? É verdade. Essa cultura aqui é enorme.